Bom dia, essa daqui é a primeira parte do vídeo da silagem, mostrando como é que tá o milho. Vocês percebem que tá bastante palhaçê que eu tô posicionado aqui pra mostrar, não, não é pra mostrar o trator, é pra mostrar a altura do milho. Você vê que ele tá alto e tá bonito. Aqui pra cá tá um pouquinho mais baixinho, deve tá uns 20cm, 15, 20cm mais baixinho. Mas aqui pra cá é onde é que ele tá mais alto, porque aqui no começo do pedaço. Tá alto, tá bonita, tá meio secando já. A imagem tá um pouquinho ruim porque tá escurecendo, já caiu o sol. Deve ser umas... deixa eu ver. Ah, não aparece aqui na câmera, deve ser umas 5 horas. Vocês podem perceber que ele tá bem alto. Daí tu vai ali no outro pedaço, você pega a par do pendão, naquele que é um pouquinho mais feio, mais pra cima. Essa aqui é a parte finalzinha do pedaço, já era pra eu ter vindo antes gravar, mas não deu tempo. É, tá bonitinho até o milho. Tirando a parte, ele tá... vocês vão dizer assim, meu pé tá muito seco. Não, não tá seco. Se você cortar antes, ele ia tá muito verde, ia ser muita água fora da silagem. E se tu esperar um pouco mais pra cortar, você perde todas as folhas, daí tu perde uma parte da comida das vacas. Então, safrinha é uma desgraça, fica sempre em dúvida entre o ponto do grão e o ponto da silagem. Tanto que o ponto do grão, ele não tá 100% bom. O certo era esperar mais, só que deu ponto do pé, o pé já passou do ponto. Então, esse é um dos problemas do milho safrinha. O pessoal que mora aqui no sul e faz duas safras de silagem sabe como é que funciona. A safra se der certo, dá excelente. A safrinha se der boa aqui nessa daqui, essa aqui dá pra você dizer que tem uma safrinha excelente, mas a qualidade é... nota 8, dá pra você dizer. Não... perto de uma safra. É, de espiga ele não tá tão bonito. Tá, na verdade com uma safrinha ele tá excelente. Aqui tá um pouquinho mais feio. Mas, aqui também... As espigas tão dando uns 18, 20 centímetros, mais ou menos cada uma. Que nessa aqui é um pouquinho maior. Tô dizendo sem a palha, né? Só a espiga, tipo a espiga limpa. Então, tá dando um milho bom. Tipo, a quantidade de grão também tá boa, que não vocês perceberam. E ali tá os dois caros que nós estamos cortando. Usando pra cortar, só que aquele lá de baixo tá meio porque estragou a enciladeira. Dessoldou um pedaço do ferro do cano. Então, provavelmente não vai ter vídeo sobre... A silagem, né? Se vocês entenderam. Sobre... Cortando a silagem com o trator. E aqui tá um detalhe legal e engraçado do Márcio. Aí, olha só. Escorreu rosca. Por quê? Porque, sim. Essa máquina é velha. Já veio, assim, com os braços escorridos quando comprei um. Veio não, né? Tava quase escorrendo. De quando o Zemons ia, estragou. Eu acho que era isso o vídeo. Agora, vamos pro outro corte, se eu não tô enganado. Ah, esse aqui é o segundo corte. Que eu esqueci de comentar. Eu me perco durante as gravações de vídeo. Então, não lembro se é a primeira ou a segunda parte. Então, essa tá aqui a segunda parte do vídeo. Aqui tá a silagem. Vocês já viram no outro vídeo como é que ela tá saindo. Tá boa. Você vê bastante o grão, até. O grão tá bem quebrado, que eu mostrei no outro vídeo. É, acho que era mais isso. Aqui tá o Forzinho e aqui tá o Didi. Olha ali o Didi. Meu tio ficou uma silagem pra socar, que nem nós falamos. É compactar aqui a silagem. E daí o bichinho sobe em cima e não quer mais sair. Né, Didi? Olha aqui, Didi. Ele vai querer tirar dali e ele começa a rosnar. E aqui agora apareceu o Pitoquinho. Vem aqui, cara. Olha que bonitinho. Né, Pitoquinho? E acho que era isso o vídeo de hoje. Não vai ter vídeo de cortando silagem, nem de descarregando. Com a tampa, porque eu tô com preguiça. E agora o Didi desceu. Tchau pra vocês.